Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. O livro Casamento, Reflexo do Amor de Deus, escrito por D. Amaury Castanho, nos ensina que o casamento e a família de modo especial são uma escola de amor, porque a convivência diária obriga a acolher os outros com respeito, diálogo, compreensão, tolerância e paciência. Esse exercício forte de vivência das virtudes faz cada um crescer como pessoa humana. Na família, Deus nos ensina a amar e nos dá a oportunidade de sermos amados. A harmonia conjugal é atingida quando o casal, na vivência do amor, supera-se a si mesmo e harmoniza as suas qualidades numa união solidária e profunda. Quando isso ocorre, cada um passa a ser enriquecido pelas qualidades do outro. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!